Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha o tanto de luva aqui que eu vou utilizar agora. Vou dar banho ali nos filhotes. Tó tá aqui tomando sozinho, mas vai também tomar banho, né? Vai cair no banho, né, Tó? Tomar banho. É, os filhotinhos estão se acostumando com ele, né? E ele também com os filhotinhos, né? Mas mesmo assim, quando os filhotes chegam perto da gente, ele tem bastante ciúme, ainda quer morder os filhotinhos, mas a gente não deixa. Mas é só isso. Mas o resultado, eles estão brincando, comendo, separado, né? Porque se comer junto também não dá muito certo, não. Aí agora eu vou aqui me preparar. Já tô aqui com uma quantidade boa de luva. Vou dar banho aqui nos três. E os filhotinhos estão ali, brincando. Mas quando a gente deixa eles à vontade, meus amores, eles vão lá pro galinheiro, faz um sucesso. Bota as galinhas tudo pra correr, tira do ninho e é uma agonia. Aí a gente dá banho, solta eles um pouquinho, depois prende um pouquinho. Aí é isso aí. Vai o tia todo assim. Solta um pouco, prende um pouco. Porque senão... Ó o mel ali, ó. Mel ali. Ali, aprontando. Então já vi, já foi correr atrás dela pra brincar. Vem cá. Ei! Não, viu? Peter? Tá batendo sua irmã? Ó pra lá, eu tô se estranhando, viu? Ô mel! É, vou ter que separar ali, pessoal. Porque eles acharam alguma coisa ali. Deixa eu ir lá. Pegar eles pra dar banho. Aí, meus amores, já dei banho neles, mas não adiantou muita coisa, não. Eles jogaram ali na terra, foi a maior brincadeira. Agora eu vou me preparar que eu vou dar banho de tol agora. Troquei as luvas, uma luva pra cada um. Agora eu vou botar aqui. Tomaram o banho, né? Tão tudo aí deitado. Lugar fresquinho, né? Meu, tá doida pra tirar um sono. Aqui também é muito quente. Agora, segunda passada, tava um mormaço terrível, viu? Tudo seco. Tudo seco. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL